...sentido, e o nome da música é Vazio. Uma canção do Corpo Ruiz. Logo que eu cheguei, eu morei aqui em São Paulo durante muito tempo. E eu vim pra cá com 19 anos, e ainda, e... Nessa época, foi a primeira vez que eu me afastei da família também, e houve a quebra, o corte do portão brilhante lá. E essa música, eu resolvi falar de pra vocês na primeira canção que eu compôs aqui em São Paulo, já morando aqui. Eu sinto que esse vento me leva, porque eu cago comigo. Assim como a chuva que cai, e com a corrente vai, e não volta mais. Eu sinto que esse vento me leva, porque eu cago comigo. Assim como a chuva que cai, e com a corrente vai, e não volta mais. Canteio, você vai ser assim tão lindo. Canteio, você vai ser assim tão lindo, que me encheu de nova em sua mãe. Mas eu pensei que eu me saí Que é seu beijo E me fazia de Deus De tanta escuridão É assim que esse vento leva e leva O que eu trago comigo É assim como a chuva que cai Enquanto a gente vai E não volta mais Quando o vazio Seja sem frio Se me encher de nada A impulsão Mas eu preciso Seja sem frio E me fazia de Deus De tanta escuridão E me fazia de Deus Seja sem frio Seja sem frio Seja sem frio E me fazia de Deus De tanta escuridão E me fazia de Deus Seja sem frio E me fazia de Deus E me fazia de Deus Seja sem frio Seja sem frio E me fazia de Deus E me fazia de Deus E me fazia de Deus Seja sem frio E me fazia de Deus E me fazia de Deus E me fazia de Deus